Salve, salve galera, tá no ar mais uma edição do Radar diretamente pra você ligado na gente pela TV com o sinal digital da TV ou pelo computador ou dispositivo móvel no nosso site tv.com.br na aba TV ao vivo. Tem radar para todos os gostos e em todos os lugares. E no programa de hoje a gente te mostra 5 mitos do mundo da música no quadro Seleção. Na entrevista a gente fala sobre o Histórias do Cinema para Vestibulandos, um projeto de extensão da URGS. E fazendo som da tarde está conosco a galera da Solana Star. Vamos de som? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está com um projeto de extensão que visa apresentar ciclos de filmes e palestras que contribuam para a formação de estudantes que vão prestar o Enem ou o vestibular. É o História do Cinema para Vestibulandos. Para falar mais a respeito, estão conosco os organizadores do projeto, Lúcio Geller Jr. e a Paula da Silva Ribeiro. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Agradecer o espaço da TVE por nos proporcionar esse momento de divulgação do nosso projeto, que esse ano está completando 15 anos, um projeto já de longa duração da URGS. Como tu disse, promove sessões de cinema para os vestibulandos. Acho que o intuito do projeto é que mais estudantes tenham esse estudo diferenciado, a gente olhar a história a partir do cinema, que também é uma forma de estudar para o vestibular, e sempre no sentido de tentar que a universidade seja um lugar mais aberto. O projeto de extensão é para que nós, alunos, podemos nos comunicar com a comunidade e levar para fora também um pouco do que a gente vê lá e para que eles possam se preparar também para o vestibular. Que bacana. E como é que são escolhidos os filmes para o Ciclos? Bom, o projeto é um projeto de extensão da URGS, nós, os estudantes do curso de História, nos reunimos, o projeto é de livre adesão, temos alunos do primeiro, dos últimos semestres também. Nós pegamos provas do Enem, do vestibular e nós vemos os grandes temas que caem. Nas últimas provas, nos reunimos, conversamos, vemos quais são os assuntos de maior relevância nas últimas provas e tentamos, com isso, organizar dez sessões ao longo do ano com essas temáticas específicas, com filmes que tenham relação com isso e depois partir para o debate. Bacana, e quais os filmes que vão rolar nesse ano, na edição desse ano? A semana passada rolou a Aicarmela, que era para discutir regimes autoritários e foi com o professor Kinzani, da URGS, semana que vem, dia 8, a gente vai discutir o filme Que Horas Ela Volta e a gente vai discutir Mulheres e Mercado de Trabalho. Você, eu e a professora Carla Moura, que é professora da Rede, do Colégio Santa Luzia. E depois, na outra semana, depois de duas semanas, 23, 22, vai ser sobre ditaduras no Cone Sul e aí a programação completa está no Facebook, então todos os filmes estão lá Mas tem outras temáticas, tem a questão da Palestina Isso, são dez sessões, a primeira, então, como a Paula disse, foi o autoritarismo Mulheres e Trabalho A seguinte é as ditaduras no Cone Sul A Revolução Iraniana, também vamos ter uma sessão, que esse ano fecha uma data redonda A Revolução Cubana, também Depois da Revolução Cubana Tem a questão do campo e cidade Isso, questão da... Questões étnico-raciais Isso Direitos humanos Bem bacana E os palestrantes são sempre professores e alunos da história? Como é que é? É, esse ano teve a primeira sessão com o professor Rafael Kinzani Que é muito legal, porque ele, quando era estudante da URGS, ele foi bolsista Foi um dos que ajudou a organizar o projeto e agora volta também como professor Que bacana Mas, em geral, a gente opta sempre por também ser um espaço em que os alunos da URGS Possam apresentar, possam falar o que aprendem na universidade, né? Claro E eles é que, na verdade, são, eles e elas, né? Os palestrantes, né? Que legal E a proposta é aberta ou é apenas para estudantes vestibulandos? Qualquer um pode participar, pode assistir as palestras? Não, qualquer um pode participar, pode participar do debate, pode ir ver Mas o nosso foco seriam os estudantes vestibulandos que estão se preparando para o vestibular da URGS, para o Enem Ou para qualquer outro vestibular Claro Então é sempre aos sábados, às duas horas da tarde, né? E as sessões gratuitas Isso, entrada franca, né? O público alvo é vestibulandos, mas os cinéfilos que quiserem participar do projeto, aberto Todo sábado, as duas Todo sábado não Pelo menos um sábado do mês, né? Às vezes dois Tem a nossa programação nas redes sociais Às duas da tarde, no campo central da URGS Muito bacana, muito obrigada pela presença, galera Nós aqui agradecemos Imperdível, né? Uma baita oportunidade de estudar, né? Estudar de uma forma diferente, né? O Radar vai agora para um rápido intervalo A gente já volta Quando cheguei lá Não sabia o que fazer Qual a importância Nunca tiveram tolerância Vão fechar o que passou Com tudo para trás Mas uma coisa é certa Se passou, passou, talvez não Existiam Existiam Valem para perceber Valem para perceber Era tão simples Só a tensão que tinha Fé fácil de se ver Fácil de se ver Passando em férias Em folhas de jornal Apenas são a cerimórias Circunstanteão Se passou, passou, talvez não Existiam Existiam Valem para perceber Se passou, passou, talvez não Existiam Valem para perceber Valem para perceber Valem para perceber Era tão simples Só a tensão que tinha Fácil de se ver Fácil de se ver Fácil de se ver E aí Solana está abrindo o segundo bloco do Radar Sejam muito bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Norton, apresenta a banda aqui para nós, por favor. Então, no baixo temos Pedro Lara, nosso rapaz extremamente criativo. Na guitarra, Matheus Mineiro, diretamente de Minas Gerais. Na bateria, Petro Corre, o nosso monstro dos metrônomos e do ritmo. E eu sou o Norton Amaral. Nós somos a Solane Star. Muito bacana. Como é que vocês se conheceram? A banda é bem recente, né? Vocês se formaram agora, em fevereiro do ano passado, né? Quer falar um pouco sobre? Então, nós três, no caso, o Mineiro, o Kó e eu, somos do curso de História da URGS. Assim como o pessoal. E a gente se conheceu por lá e tal. Desde 2016, quando a gente entrou, a gente desenvolveu essa, digamos, essa amizade assim. E aí depois o Norton chegou junto, a gente estudou junto no colégio e tudo mais. Ele é do curso de Geografia, então, os interesses casam muito bem. E desde então, a gente vem fazendo o nosso som. A gente vem divulgando o nosso EP que a gente lançou no final do ano passado, que chama Moral para Movimentar. Nós, hoje, vamos apresentar três músicas dele, né? E tudo mais. E vocês são futuros professores, os quatro, né? Sim, sim. Isso interfere no trabalho de vocês? É, a gente acredita que a educação, ela muda vidas, assim como o Hardcore, né? São meios da gente se emancipar. E quanto a isso, a gente concorda muito. Então, essa convergência de ideias leva a gente a conseguir produzir a nossa arte e tudo mais. Vocês compõem baseado um pouco nisso também, nessa ideia da educação. Com certeza, total nisso. É como se fosse o nosso descarrego de consciência, querendo ou não, para futuros historiadores, geógrafos, professores. O que a gente anda vivendo anda tão absurdo que a gente simplesmente precisa de um jeito de se expor. E como o Pedro pontuou, a educação e o Hardcore mudam vidas, abrem os olhos das pessoas e fazem com que elas vão para a batalha, sabe? Claro. Isso é muito importante. Que bacana. E esse EP que vocês lançaram recentemente, está nas mídias? Como é que faz? O pessoal encontra nos streamings? Ele está na tramitação para ir para o Spotify. As músicas estão sendo cadastradas no registro geral ECAD. Breve, acho que cerca de um ou dois meses vai estar no Spotify. Mas a galera que quiser pode nos ver no YouTube, Facebook. A gente está dentro da medida do possível, tenta manter as nossas redes sociais sempre atualizadas. As nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, SolanaStarHC. O pessoal está vendo na tela. Isso, é, boa. E no YouTube também, lá no YouTube tem o nosso álbum completo. E aí o pessoal pode conferir lá e... Breve estaremos no Spotify. Boa. E como é que está a agenda de shows de vocês? Bom, até o momento, como a gente lançou o nosso EP em dezembro do ano passado, a gente passou basicamente esse período de férias focando na divulgação e apresentando shows. Então, o radar aqui seria, digamos que, o divisor d'águas. E a gente está com um show só, depois aqui da apresentação, que é no festival com os nossos amigos da Punkstein, outra banda aí da cena. E até o momento, os próximos shows que aparecerem, a gente vai manter atualizado na página e convidar todo o pessoal para a nossa bagunça. Exatamente. Inclusive, quem quiser entrar em contato, tiver oportunidade, tiver espaço para a gente tocar, a gente está sempre aberto a novas oportunidades e tudo mais. A gente agradeceria muito também. Que bacana. E vocês ouvem bastante a Hardcore aqui, feito aqui em Porto Alegre, feito aqui no Rio Grande do Sul? Com certeza. Opa! Contem para nós aí, deem sugestões para os nossos espectadores. Então, aqui em Porto Alegre tem uma cena muito legal acontecendo, que a gente vem tocando com o pessoal aqui na região metropolitana, principalmente, né? Tem o pessoal da Punkstein, o pessoal da Punkzilla, o pessoal que vem movimentando essa cena, juntamente com a Rockin' John, produtora, e a Vedita Productions e tal, que são as produtoras que nos ajudam a conseguir espaço e tudo mais. Recentemente, a gente tocou em vários eventos do pessoal lá. E essa cena, assim, entrando nas nossas redes sociais, vocês vão ter acesso às redes sociais desse pessoal também e tudo mais. Que bacana. Muito obrigada, galera, pela presença. Eu já vou me despedindo aqui, lembrando que o Radar volta amanhã, a partir das 6 horas da tarde, ao vivo. E hoje, às 11h30, tem reprise, não percam. E a gente ouve mais uma com a Solana Star. Vambora? O nome dessa música é I'm Never a Page. O nome dessa música é I'm Never a Page. O nome dessa música é I'm Never a Page. O nome dessa música é I'm Never a Page. O nome dessa música é I'm Never a Page. O nome dessa música é I'm Never a Page. O nome dessa música é I'm Never a Page. O nome dessa música é I'm Never a Page. 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 Obrigado.